Como você transforma bonecos quebrados em seus personagens favoritos? Assista ao nosso novo vídeo pra descobrir! Vamos ajudar esta velha boneca Rapunzel. Limpe o rosto dela. O cabelo de Rapunzel está todo embaraçado. Nós vamos consertar. Despeje um pouco de água em um recipiente de plástico. Adicione shampoo. Rapunzel, é hora de lavar o cabelo! Espalhe o shampoo e lave-o. Enxágue o cabelo. Agora está tudo brilhante e liso! Ah, está realmente danificado! Portanto, corte as pontas. Pegue o cabelo sintético verde e roxo. O cabelo de Rapunzel precisa ser mais longo. Divida o cabelo em três partes. Faça uma trança. Adicione cabelo sintético. Amarre a trança com um pequeno laço. Agora a Rapunzel tem cabelos longos e coloridos. Preciso de um vestido novo. Você gosta dessa flor? Eu amo! É tão bonita! Vamos transformá-la em um vestido. Pegue a parte inferior da flor. Separe em partes. Corte as pétalas. Faça uma saia de organza. Dobre o tecido. Arredonde as bordas. Remova a parte superior. Queime as bordas para selá-las. Aplique cola quente na pétala. Coloque-a na organza. Cubra toda a superfície com pétalas. Coloque-a na boneca. Remova o caule da flor. Use a folha para fazer uma roupa. Decore o cabelo de Rapunzel com flores. Meu novo vestido está deslumbrante. Pareço uma princesa fada. Rapunzel, Rapunzel, solte o seu cabelo. Mal podia esperar para te ver. Frim, meu cabelo está comprido e bonito de novo. Agora você pode subir. Rapunzel, estava com medo de nunca mais te ver. E você é ainda mais bonita do que eu lembrava. Pobre pônei. Vamos te ajudar. Pegue as asas da Barbie fada. Remova a crina. Corte o resto do cabelo. Cubra o brinquedo com tinta acrílica branca. Não pinte os olhos. Use tinta acrílica rosa para o corpo. Misture as cores. O pônei está pronto. Pegue as bases de algumas asas de fada. Separe as pétalas de uma peônia falsa. Tantas flores! Corte as asas em um papelão branco. Aplique cola quente. Cubra as asas com pétalas. Cole as pétalas mais largas na parte inferior. Remova as asas da base. Adicione a base da asa as costas do pônei. Cubra com tinta acrílica rosa. Cole as asas utilizando cola quente. Cubra os pontos de fixação com pétalas. Corte a pétala ao meio. Cole as metades das pétalas na base. Faça uma cauda. Corte a base da peônia. Use-os para fazer uma crina. Cubra com laço de cola branca. Polvilhe com glitter. Baby Pony se transformou num verdadeiro Pegasus! Sou o pônei voador e as peônias são minhas melhores amigas. No meu mundo, as flores escolhem seus pôneis e dão a eles superpoderes. Meu poder é voar e tornar tudo ao meu redor lindo! O braço desta boneca caiu. Podemos consertá-lo. Tire o braço de uma boneca velha. Conecte-o. Cubra com tinta branca assim. Pinte a outra mão da mesma maneira. Fizemos luvas elegantes. Pegue três flores de plástico assim. Remova o núcleo. Corte em alguns pedaços. Deforma eles. Conecte-os. E faça uma roupa estilosa. Use cola para conectar as partes redondas. Vire do lado certo e transforme-o em uma saia fofa. Um lindo vestido está pronto! Corte um enfeite de Natal ao meio. Pegue uma flor branca falsa. Contorne a metade do enfeite. Corte isso. Escove o cabelo da boneca. Aplique cola quente nas laterais das metades. Adicione a flor. Coloque um chapéu estiloso na boneca. E sapatos. Todos os olhos estão no meu vestido florido. É um look de estilo de rua perfeito para passear nas regiões de moda da cidade. Como posso lidar com tanto calor? Bebidas geladas não estão ajudando. Vamos fazer um guarda-chuva. Use um copo de plástico vazio. Remova a tampa. Retire uma hortência artificial do caule. Corte as flores. Coloque o cacho de flores na tampa. Fixe com cola quente. Remova as folhas do caule. Apare-o. Arredonde-o. Enrole a parte arredondada da haste com uma tira estreita de fita. Conecte o caule e o cacho de flores. Faça um guarda-chuva transparente. Corte algumas flores de hortência. Cubra a parte externa da tampa. O guarda-chuva se transformou em uma flor. Temos algumas folhas restantes. Junte-os ao canteiro de flores. Este guarda-chuva colorido parece uma verdadeira flor de hortência. O sol não pode me machucar quando eu tenho um guarda-chuva incrível assim. Ele protege minha pele macia tão bem. Esse é o momento perfeito para um milkshake gelado. Gosto tanto desse guarda-chuva que continuarei a usá-lo mesmo na chuva. Vamos usar essa boneca quebrada e sem cabeça. Remova os braços e pernas. Pegue uma esponja. Cubra os braços com tinta amarela e pernas também. Pinte meias brancas na altura do joelho. Amasse a argila levemente. Faça uma grande mão. Use uma caneta para desenhar linhas azuis e vermelhas. Calce sapatos de argila. Cubra a argila com tinta acrílica preta. Corte parte de uma esponja. Remova as arestas afiadas. Faça um furo na parte inferior. Adicione pernas e braços. Use papel de espuma para fazer uma roupa de bob esponja. Corte as calças. Passe as pernas pelos buracos. Faça as pernas da calça. Adicione tiras de papel de espuma branca. Fizemos uma camisa. Adicione uma gravata vermelha. Corte dois círculos de papel de espuma. Pinte olhos azuis. Contorne os olhos com caneta preta. Cole os cílios. Adicione olhos à esponja. Corte o nariz de Bob Esponja. Cole-o. Corte uma tira fina de papel de espuma. Deforma um sorriso. Adicione dois dentes. Agora você tem seu próprio Bob Esponja. Quem mora em um abacaxi no fundo do mar? Bob Esponja calça quadrada. O que devo fazer hoje? Eu sei. Vou pegar algumas águas vivas. Peguei vocês. Você quer ser meu amigo? Ok, vou libertar você. Podemos ser amigos mais tarde. Esta coruja de pelúcia já viu dias melhores. Remova os olhos. Pegue os rolos de toalhas de papelão. Remova o material em uma extremidade. Corte-o assim. Deforma um cone. Dobre as bordas inferiores. Prenda o cone com fita adesiva. Fizemos a parte principal do nosso brinquedo. Amasse a argila levemente. Cubra o brinquedo com ele. Deforma Patrick. Cubra a argila com tinta acrílica rosa. Corte alguns pedaços. E um padrão de flor. Coloque o short. Adicione o cinto. Adicione um par de olhos. Use tinta acrílica preta para as pupilas. Corte as pálpebras em papel de espuma. Corte as sobrancelhas pretas. Corte as sobrancelhas pretas. Coloque-as acima dos olhos. Corte uma tira de papel de espuma fina. E dê sorriso ao nosso Patrick. Olá, eu sou o Patrick, a Estrela do Mar. Você viu meu amigo Bob Esponja? Vou tomar um pouco de sorvete enquanto espero ele. Que delícia! Não posso evitar. Bob Esponja! Aí está você! Patrick! Você pode encontrar gelados saborosos até no fundo do mar. Qual de nossos personagens favoritos você gostou mais? Um pônei voador? Rapunzel, Florida? Patrick? Ou Bob Esponja, calça quadrada? Curta nosso vídeo! Se inscreva em Lalilu e clique no sininho para não perder nenhum de nossos novos vídeos! Até a próxima!